Música Nesse episódio vamos visitar o maior parque temático da América Latina, o Beto Carreiro. Ele fica na cidade de Penha, em Santa Catarina, no sul do Brasil. Tem brinquedo que te coloca de cabeça pra baixo, tem brinquedo que despenca. Mas calma, também tem passeio leve no Rio, carrinho bate-bate, shows divertidos, tem atrações pra todos os gostos e idades. E esse vídeo tá cheio de dicas, preços das comidas dentro do parque e observações importantes do que você não pode fazer no dia da sua visita. E aí, preparado? Tenho certeza que você já vai sair desse vídeo sabendo tudo o que você precisa pro seu dia ser maravilhoso no Beto Carreiro. E chegamos no Beto Carreiro. A entrada é esse castelo lindo. Já indico que você chegue e já tire sua foto. Olha, a primeira dica desse vídeo é a mais importante. Chegue cedo. O parque abre 9 horas. Só que não deixa pra chegar às 9, porque você ainda quer chegar, tirar suas fotos na frente, na fachada, no castelo. Então chega um pouquinho antes, pra dar tempo você tirar as suas fotos e entrar realmente às 9, pra você aproveitar ao máximo o parque. O preço do ingresso varia mês a mês. Uma boa dica é comprar antecipadamente pelo site que sai mais barato. E aniversariante do dia não paga, entra de graça. Eu não sei vocês, mas nós aqui adoramos os brinquedos radicais. Então já fomos logo na temida Big Tower. Olha eu aí. Que medo. Vamos subir? Essa é uma torre de 100 metros de altura. O equivalente a um prédio de 30 andares. A subida é bem lenta, então vou até dar uma aceleradinha no vídeo, pra você não precisar ficar esperando. E chegando no topo, tem alguns segundos de espera. O suficiente pro seu coração quase sair pela boca. E quando você menos espera, despenca a 120 km por hora. É muito rápido. A descida leva apenas 2 segundos. E quando você chega embaixo, fica completamente desnorteado. Olha como as minhas pernas ficaram bambas. A sua alma simplesmente dá adeus ao seu corpo. E você fica ali, ó, tentando entender tudo o que tá acontecendo. Recomendo, viu? Recomendo adrenalina pra caramba pra você já começar o dia o quê? Tchá! De olho arregalado. E olha só, até a minha mãe criou coragem e foi. Agora é sua vez, hein? Deixe aqui nos comentários se você iria na Big Tower. Maravilhoso, gente! Adrenalina pura! E quem quer adrenalina tem que conhecer a montanha russa Fire Whip. Essa vai te deixar de cabelo em pé. Os brinquedos radicais são os mais concorridos. Já se prepara pra fila. Lembrando, gente, que sexta e finais de semana, feriados, o parque costuma ficar sempre mais cheio. Então se você puder não vir nesses dias pra não pegar tantas filas, muito melhor. Caso vá nessas épocas, você pode comprar o Fast Pass, que é mais ou menos um fura-fila. Atualmente está R$ 95,00 e você pode furar fila uma vez em cada uma dessas atrações. Agora uma forma gratuita de furar fila. Se liga na novidade. Você pode baixar o aplicativo e agendar três atrações pra ir sem fila. Sem pagar nada mais por isso. E aí, mãe? Foi difícil? Fechou o olho? Fechei o olho. Muita adrenalina. E a gente foi na primeira cadeira. Parece que você vai bater nos perros da montanha russa. Cara, que medo, né? Você não viu porque foi de olho fechado. A Fire Whip é a montanha russa mais radical do Brasil. Ao total tem cinco loops, então se prepara pra ficar de cabeça pra baixo. Essa montanha russa atinge uma velocidade de quase 100 km por hora. Não pode levar celular, câmera ou qualquer objeto nessa atração. Mas caso você queira ter essa recordação, o parque vende a foto e a filmagem. A gente veio no parque em 2018 e não tinha essa atração. E aí? Vamos, vamos ver como é que é pra contar pra vocês. Então lá vamos nós. O rebuliço começa bem devagarzinho. Você não dá nada pelo brinquedo. Mas do nada, ele te vira de ponta cabeça. E quando você pisca, os giros estão cada vez mais rápidos e mais intensos. Recomendação. Não coma e venha pra esse brinquedo. Porque ele vira muito, mas é muito divertido. Vale muito a pena. Depois fomos na segunda montanha russa mais famosa do parque. Haja coração, né? Agora estamos indo na Star Mountain. E aí, mãe? Tá com medo? Não fica com medo não. Não fica com medo, gente. Vou fechar o olho, tá? Desculpa, mas não tem jeito. A gente te desculpa, mãe. Pode ficar tranquila. Olha a visão que se tem daqui, gente. Que bonito. A subida até que é tranquila. Mas é aquela velha história, né? Tudo que sobe, desce. E além dos brinquedos, aqui também tem shows. O mais famoso é o show do Hot Wheels. A gente já tá aqui sentadinha, preparada pra começar. Mas antes de mostrar o show pra vocês, vou dar algumas dicas muito importantes. Uma, esse é o show mais percorrido. Então se você quer realmente assistir, ele nesse período tá começando uma hora. Mas isso pode mudar, então fica de olho. Então, começando uma hora, esteja pelo menos meia hora antes. Porque antes, pra você pegar um lugar bom, é difícil. Dois, se você não quiser realmente ver o show, você vai estar num momento que o parque tá muito vazio. Então se você não quer ir no show, aproveita esse horário do show pra ir nos brinquedos mais concorridos. Que é o momento que ele vai estar mais vazio, porque todo mundo vai estar indo pro show. Eu recomendo assistir o show. Mas geralmente, quando enche demais o parque, tem duas sessões. Uma, uma hora. E a segunda, três horas da tarde. E aí você pode escolher. Então sempre confere quando você estiver dentro do parque, se vai ter essa segunda sessão. Se tiver, o legal é vir na segunda, porque a primeira é onde geral vai. E aí você pode aproveitar os brinquedos mais concorridos, de forma muito mais vazia. Se você gostou da dica, não esquece. A primeira é que faz o que, mãe? Se inscreve no canal, veja a sua curtida, um comentário bem legal. Compartilha com todos os seus amigos. Ó. E vem pro Pedro Carreiro. Outra dica bem legal é comer no restaurante do Hot Wheels no momento do show. Lá tem uma visão maravilhosa pra onde acontece o espetáculo. E outra dica importante é você vir com calçado e roupa confortável, porque aqui você anda bastante, viu? O parque é realmente imenso, por isso eu te sugiro fazer uma lista com as atrações que você mais deseja conhecer. Pra já chegar no parque sabendo onde ir e não perder tempo com isso. Ah, e também já reserva um tempinho pra tirar suas fotos. No parque tem vários lugares instagramados. Sem contar as fotos com os personagens, que fazem maior sucesso. Agora vamos aproveitar que já tá dando uns respingos, já tá chovendo. E vamos logo nos brinquedos que molham. E começando... Nessa atração sempre tem um que leva um jato de água na cara. Agora tem uma aguinha legal, ó que delícia. Depois de tanta adrenalina, né? Vale parar um pouquinho pra beber uma água. Já vou falando o preço pra vocês. Uma garrafinha de água assim tá custando 6 reais aqui no parque. No parque tem diversos quiosques e praça de alimentação. Vou aproveitar pra mostrar um pouquinho dos preços pra vocês. Mas e aí, pode levar comida pro parque? No site do Beto Carreiro diz que não é permitida a entrada com alimentos. Mas pelo menos no dia que eu fui, não revistaram a mochila. No show do Hot Wheels tem cachorro quente mais bebida por 23 reais. Muitos seguidores falaram no Instagram que a opção mais barata no parque são esses pastéis que ficam na Vila Germânica. E aqui dentro do parque tem várias áreas temáticas. Agora a gente tá numa área que é toda inspirada na Alemanha. É muito legal. E aí tem até restaurante típico alemão. Olha que legal, gente. É realmente muito parecido com a estrutura dos parques da Disney. Quem já foi, com certeza, vai chegar aqui e vai identificar. Além da Vila Germânica, tem várias outras áreas temáticas. Como por exemplo, o Velho Oeste, que é todo inspirado no mundo cowboy. É nessa área que tem o memorial que mostra um pouco da vida do Beto Carreiro, o fundador do parque. Outra área temática bem legal é a Ilha dos Piratas. Agora vamos no clássico, no barco pirata. E assim, pra quem gosta de bastante adrenalina, recomendo ir nas pontas. Nas pontas, né, é onde sobe mais, onde desce mais também. Então é onde dá pra sentir mais medo. Agora vamos no brinquedo que molha. Esse molha é de verdade, o Tibum. Molha mesmo, porque eu já sentei, o barco já tá molhado, o meu bumbum já tá molhado. E ele tem uma queda na água, gente. Só mostrando pra vocês entenderem. E aí O que é極ente? Khi. Que atacante? Soc磰 e cientas. Essa foi só a primeira queda. Olha só como eu fiquei. O meu estado, ó, completamente molhada, completamente encharcada. Tem muita gente que vai de capa, de capa de chuva nesse brinquedo, porque realmente molha muito. E nós acabamos de ver o show Aqua. É mais infantil, mas a minha mãe insistiu muito que queria ver, então a gente veio ver. É muito bonito, tem uma parte dançada, circense, nossa, é lindo. Se você tiver tempo sobrando, venha com certeza. Por isso que eu acabo recomendando mais você vir dois dias no Beto Carreiro. Porque o parque é muito grande, tem muitas atrações, tem muitos shows legais. Então pra você não perder nada, o legal mesmo é vir dois dias, que aí você consegue ver todos os shows. Agora vamos ver um filme do Cine 4D. E aí mãe, qual que é a sensação de estar na roda gigante? Uma delícia, uma vista panorâmica maravilhosa aqui no Cine. E quem vai com criança pode ficar tranquilo que tem muitas atrações infantis. E aí mãe, qual que é a sensação de estar na roda gigante? E aí mãe, qual que é a sensação de estar na roda gigante? E aí mãe, qual que é a sensação de estar na roda gigante? E aí mãe, qual que é a sensação de estar na roda gigante? E aí mãe, qual que é a sensação de estar na roda gigante? E aí mãe, qual que é a sensação de estar na roda gigante? E aí mãe, qual que é a sensação de estar na roda gigante? E aí mãe, qual que é a sensação de estar na roda gigante? E aí mãe, qual que é a sensação de estar na roda gigante? Música E acabamos de assistir Madagascar, que é maravilhoso. Gente, esse é imperdível. Eu adorei. E você? Também. Muito bom. Música Música E o Beto Carreiro é tão grande que tem até zoológico aqui dentro, acredita? Música Nesse vídeo eu só mostrei pra vocês atrações inclusas no ingresso, mas no parque também tem atrações opcionais, pagas à parte. Música Você pode ficar o dia inteiro com a bolsa. Nos brinquedos onde não pode levar a mochila, tem uma estante pra deixar os pertences. Mas caso queira, pode alugar um armário. Música O parque aqui fecha oficialmente às 7 horas, mas deu 6 horas. Todas as atrações fecham. E as pessoas virem ver o show final, que é de 6 até 6h45. Música Música Vamos todos comemorar no salvo, não é claro? Música Oh, por favor, esperem, esperem. Olha, eu não fiz nada. Eu não mando em ninguém, em lugar nenhum. Música Meu querido, você é o nosso herói. Música E depois de um dia inteiro curtindo o parque, chegou a hora de ir embora. Tchau, Beto Carreiro. Até a próxima. E aí, mãe, como é que foi o dia de parque? Maravilha. Beto Carreiro é incrível. Vocês precisam vir conhecer. As atrações são maravilhosas. Os funcionários são muito educados, muito preparados. Incrível, gente. Venham todos. E assim, agora a gente já está voltando pra Balneário Camboriú. A gente está voltando com a Vip Mar, que é a mesma empresa que a gente veio. Balneário Camboriú, onde a gente está hospedado, né? Então a gente vai voltar pra lá. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem sua curtida. E deixem um comentário bem legal pra gente. Um beijo. Um beijo. Com todos os amigos também. Isso, um beijo. E até a próxima. E aí? Partiu. E aí? Obrigado.